Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha o trovão! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Pan Atelier. De repente, se você chegou aqui no meu perfil, não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Pamela Veríssimo, artesã, professora de artesanato, e esta live, se você não conseguir conferir ao vivo, ficará gravada, então eu já vou falar a data e o horário, combinado? Hoje é o dia 5 de outubro e agora são 4 horas e 4 minutos. Fiquem tranquilos, como eu pontuei, eu vou deixar gravado, de repente, se você entrar no meio do vídeo, no meio da live, vocês poderão conferir tudo depois, combinado? Quem for entrando, já dá um boa tarde, já dá um oi, fala de onde é, como me conheceu, fiquem à vontade para utilizarem esse espaço aqui, porque esse espaço é de vocês, tá bom? É para a gente ter essa interação ao vivo e a cores, para que vocês vejam que eu sou essa pessoa simples, e é isso, tá bom? Arte e reciclagem, seja muito bem-vinda. Quem for entrando, por favor, coloque se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, para eu saber a qualidade da transmissão. Cláudia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Estou aqui com o meu maridão, esposo, Eric, fazendo esse suporte técnico. Se ele precisar colocar algum link, me ajudar aqui nos comentários, ele vai estar sempre à nossa disposição. Ai, que legal, muito obrigada. Arte e reciclagem, depois coloque o seu nome, tá bom? Para eu saber quem é você. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Meu mini curso Halloween da Pan está com vagas abertas, as inscrições acontecerão até o dia 13 de outubro. Essa data foi selecionada com bastante carinho, porque é uma sexta-feira 13 bem emblemática para Halloween. E aí é um curso que ele conta com dois projetos. Nesta live eu quero mostrar para vocês detalhadamente cada um deles, porque eu gosto muito, muito de trabalhar com peças diferentes, explorar outros nichos. E eu sei que o nicho de Halloween, de decoração com essa temática está em alta. Deixa eu ver aqui. Alberlândia. Ah, tá bom. Seja muito bem-vinda e prazer. Sara, a Ingrid também, que já é minha aluna, seja muito bem-vinda. Antes de começar a mostrar as peças, eu gostaria de falar para vocês que este mini curso, embora tenha esse nome, mini curso, ele conta com 16 vídeos. Não é porque eu ensinei só dois projetos que eu gravei somente duas aulas. Eu tenho todo esse cuidado e carinho com as minhas alunas e alunos. A primeira parte do curso tem um nome, né, que eu coloquei como Comece Aqui. Lá você vai ter acesso a um vídeo de boas-vindas, navegação na plataforma, porque o mini curso Halloween da Pan está lá no Hotmart, que é uma plataforma exclusiva para cursos. Então, não está aqui no Instagram, não está no Facebook. É uma plataforma muito legal de se trabalhar. Ana, Jocineide, seja bem-vinda. Elísia, Sandra, eu tô um pouquinho enferrujada nas lives, tá bom? Vou tentar acompanhar vocês aqui. E também, nessa etapa de Comece Aqui, eu falo como que você consegue marcar as aulas como concluídas, para depois ter acesso ao seu certificado, lista de materiais, onde adquirir as peças em MDF. E aí, começamos com o primeiro projeto do módulo 1, que é esta linda caminhonete. É a caminhonete Pumpkins Halloween. Vou filmar de pertinho para vocês. Olhem que graça. Lembrando que os dois projetos, eles foram pintados 100% à mão. Não tem papel, decopagem, nada. Aqui é só técnicas em pintura. E, por incrível que pareça, eu trabalhei com poucos materiais. Essa caminhonete aqui, eu também tenho no meu cenário. E aí, eu vou dar algumas dicas para vocês do que colocar aqui, combinado? Aqui está escrito Trick or Treat, em inglês, que seria o tal do gostosuras ou travessuras. É uma peça conhecida como floreira, mas ela é utilitária. Vocês podem utilizar essa parte aqui para colocar, de repente, docinhos. Aqui no meu cenário, deixa eu ver o lado. É esse lado aqui. Eu comprei numa loja de doce, aquela teia de aranha artificial e coloquei. Mas eu já coloquei docinhos, ficou muito legal. Coloquei aqueles marshmallow, fica show de bola. Ai, quanta gente! Ai, que gostoso! Muito obrigada por vocês terem reservado esse tempinho para vir aqui ao vivo comigo. Marli, minha amiga de zumba, de aulas de yoga também, seja bem-vinda. Ana Artesanato, Criativas. Bom, tem alguns que está aqui, o nominho abreviado, eu não sei, tá? F Manavelo, não sei, seja bem-vinda. Jaqueline, G Artes, Edneia, bora lá! E aí, vocês podem utilizar caminhonete dessa forma aqui, ou com o trio de abóboras. Essa carinha aqui de abóbora, ela é conhecida como Jack O' Lantern. E lá no curso eu conto um pouquinho da história, porque eu também sou professora de inglês, eu tenho aulas também de Halloween para as minhas alunas, meus alunos. Essa é a peça do primeiro módulo. Lembrando que aqui, ó, o recorte, ele vem assim, sem nenhum risco. E aí, eu ensino a fazer todos esses gomos, luz e sombra, de uma forma super descomplicada. Neste primeiro módulo da caminhonete Pumpkins Halloween, nós temos cinco aulas e um vídeo introdutório sobre o módulo. Então, são cinco aulas bem detalhadas, onde eu ensino desde a pintura inicial até retoque de bordas, enfim, como que eu faço isso de uma forma super produtiva. Aplicação de verniz, impermeabilização e etc. Elaine, querida, seja bem-vinda. Sandra, ok. E o segundo projeto? Ai, gente, segura o coração e a emoção. Eu morei nos Estados Unidos um ano e seis meses e eu tive a oportunidade de passar o Halloween lá. E eu, gente, fiquei encantada com a decoração, amei de paixão. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda não era artesã. E eu sempre busquei peças decorativas para o meu lar, não encontrei. Fechando a parceria com a Opera Laser, né, vocês sabem que aí temos duas pessoas que têm ideia para dar e para vender. Nós conseguimos bolar um super projeto que foi um casarão decorativo para balcão. Vou mostrar para vocês, eu estou encantada com essa peça, com a riqueza em detalhes. Peça do segundo módulo, eu vou um pouquinho para trás, eu não sei se vocês vão conseguir ver na íntegra, mas fiquem tranquilos que eu vou filmar de pertinho. Oi, Janaína, tudo bem? Ó, Opera Laser está aqui comigo, parceria de milhões. Ela também vai ajudar aqui nos comentários e depois eu vou falar também sobre o kit das peças que são eles que produzem, tá bom? Vamos lá. Esse casarão aqui, ele conta com muitos elementos, porém, é um projeto super fácil de pintar seguindo a minha metodologia. Temos fantasminha, bruxinha, o jack-o-lantern de novo, uma árvore, morceguinho, vou colocar a mão aqui na frente. O casarão aqui, ele é vazado, ó, e tem o cachepô na parte de trás, porque ele também é conhecido como uma peça floreira. Só que vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. Vocês podem, de repente, colocar aqui arranjo de flores. Eu trouxe essas decorações aqui, são velas de LED, para poder mostrar para vocês qual que é o real potencial da peça. Espero que vocês gostem. Aqui eu quis trazer um projeto super elaborado, porém, de fácil, assim, faça pintura, né? Com poucos materiais. Aqui, ó, eu trabalhei só com uma lâmina de estêncil, tá bom? Deixa eu ver. Lice, Sandra, sejam muito bem-vindas. Aqui eu vou acender, ou acender é boa, né? Eu vou ligar as velinhas para vocês verem como fica show. Eu tenho aqui, ó, também no meu cenário, uma que eu pintei, que é a minha amostra. Olhem só, velinha de LED super simples. Vou colocar aqui. E olhem só, gente, que arraso. É uma peça grande, ó. Eu vou colocar a caminhonete do lado para vocês terem uma ideia. Ó, uma na frente da outra. Acho que fica melhor. Vocês estão conseguindo ver? Estão, né? É um projeto super grande, que faz uma vista em um balcão, em estante. E aí, eu quis trazer isso para vocês dentro do mini curso com cinco aulas bem detalhadas. Mais um vídeo introdutório sobre o módulo, ok? Aqui nós estamos no segundo módulo. E agora eu vou falar sobre os presentes deste mini curso para a primeira turma, certo? Vocês gostaram das peças? Depois vocês comentem aqui que eu vou ficar acompanhando. Os presentes para esta primeira turma são três, ok? Primeiro presente, passo a passo em PDF com foto, lista de materiais e todas as informações que vocês precisarão ter atenção ali, seguir na hora de assistir as aulas para poder chegar nesses dois resultados. Aí vocês podem baixar, imprimir, acompanhar as aulas, encadernar, fazer a postila, o que vocês quiserem. Presente de número dois, certificado de conclusão. Eu fiz um certificado muito bonito, gente, super temático, que aí assim que vocês concluírem todas as aulas, é só depois imprimir, baixar, emoldurar e colocar no ateliê de vocês. E o terceiro presente é acesso por dois anos, porque eu vou falar o preço para vocês e foi o que eu consegui, assim, de acesso pelo preço. Combinado? Patrícia, seja bem-vinda. Alice, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, ai, quanto é que vai custar? Essas peças são extraordinárias, realmente eu não consigo encontrar, nem se eu for no centro da minha cidade ou em qualquer outra loja de artesanato. Quanto será que vai custar? O investimento que você vai precisar fazer para esta primeira turma é de R$127,90 à vista, podendo ser pagamento via boleto ou Pix ou em até 12 vezes de R$12,76. Porém, segurem a emoção. Este preço é para quem não faz parte do meu clube de membros e não é minha aluna. Então, vamos lá. Quem faz parte do meu clube de membros lá do YouTube, se você ainda não conhece esse clube de membros, meu marido vai colocar o passo a passo para você conseguir acessar e entrar nessa comunidade. Eu prometo que vou falar bem rapidinho sobre o clube de membros, membros combinado. A Camila do Ateliê Cheirinho de Flor, seja muito bem-vinda. Artes em prosa deve ser, gente. Cris Flores, sejam muito bem-vindos. O meu clube de membros, ele é assim, é uma comunidade exclusiva, é um clube de assinaturas que está lá no YouTube, onde a pessoa precisa fazer o pagamento de R$6,99 por mês, como eu falei, é um clube de assinaturas e aí a pessoa tem acesso a vídeos exclusivos, passo a passo em PDF, vantagens, desconto em cursos e muito mais. Aí vale a pena, porque por apenas R$6,99 você já pode garantir 5% off neste meu minicurso Halloween da Pan. E eu vou passar aqui para vocês o preço, eu estou com a minha cola, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, certo? Com os 5% de desconto, sendo membro do meu canal no YouTube, ao invés de ficar R$127,90, o valor, o preço vai ser R$121,51 à vista ou em 12 vezes de R$12,12, ok? Deixa eu ver. Arte Luz, Cidinha, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, caso vocês tenham dúvidas, escrevam aqui nos comentários ou me chamem via direct, se vocês quiserem entrar na comunidade, não importa, você pode entrar hoje e ter esse cupom de desconto, tá bom? É o meu presente para quem entra na minha comunidade, quem faz parte, quem me ajuda. Eu acho que essa via de mão dupla tem que acontecer, vocês me ajudam sendo membro, embora para algumas pessoas R$6,99 possa aparecer isso aqui, para mim é muita coisa, é bastante. E as alunas do meu curso O Natal da Pan, que foi o meu primeiro lançamento de curso online, elas terão 10% off e um presente especial lá com a Opera Laser. As alunas, se quiserem me chamar no privado, podem, eu já mandei mensagem para algumas delas, mas aí o link de vocês é especial e está lá no curso de Natal, tá bom? O link para poder adquirir o mini curso com 10% off. Então, as alunas, ao invés de pagarem R$127,90, elas vão pagar R$115,11 e no parcelado pode ficar R$11,49 em até 12 vezes. Olhem só, gente. E o presente que eu consegui lá na Opera Laser para as alunas foi um recorte de duende que pode ser um enfeite, um penduricário ou um colar de mesa. Esse meu aqui eu estou terminando, eu vou fazer um colar de mesa, depois eu vou postar para vocês com a hashtag inspiração. Esse aqui é o presente que eu consegui lá com a Opera Laser, que é a minha parceira, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre o kit, as peças, porque eu, Pamela, sou responsável pela pintura, pelo curso online, eu trabalho em parceria com a Opera Laser, que é a empresa que faz os recortes a laser, combinado? Então, eu preciso falar isso para vocês. Para vocês adquirirem o kit do casarão, vou mostrar de novo. Casarão Halloween mal-assombrado e a caminhonete Pumpkins Halloween, vocês vão precisar só de R$63,80. E aí o pagamento pode ser parcelado ou pode ser à vista, e aí vocês precisarão entrar em contato com a Opera Laser para saber essas condições e também para calcular o frete de acordo com a sua localidade, combinado? Aí, se vocês quiserem anotar, eu tenho aqui, ó, o preço individual, a caminhonete R$24,90 e o casarão R$38,90. Aí me digam quanto que vocês acham que dá para vender uma peça dessa ou uma peça dessa. Está imperdível, certo? Esse preço. Aí, ó, Janaína da Opera Laser está aqui, ela está disponível. Vocês podem também seguir a página deles. E aí, falando um pouquinho sobre o kit, o que eu quero deixar bem claro para vocês. Hoje já é dia 5 de outubro. Se você entrar no minicurso hoje, adquirir hoje, corre entrar em contato com a Opera Laser, porque eles vão fazer o pedido de acordo com a compra de vocês. Eles são uma empresa responsável por corte a laser, eles trabalham com peças personalizadas, Então, eles também têm tempo de produção, prazo de entrega. E aí, eu não vou conseguir passar isso para vocês. Então, qualquer dúvida com relação ao kit em MDF, é só falar com a Janaína, ela está aqui ao vivo. Mas depois eu posso colocar no post, o WhatsApp e também o arroba deles aqui, assim que eu encerrar a live. Tá bom, gente? Vocês têm dúvidas? Que eu saio aqui, ó, no estômago da boiada. Eu vou falando, eu tô acostumada, e é isso. Rô, seja bem-vinda. Cláudia Lourdes, uau, quanta gente. Kátia, Sol, Mesquita, Pathy, Cidinha, Artiluz, acho que eu falei o nome de todo mundo, gente. Se eu esqueci alguém, me perdoem. É isso. Mais um lembrete. O curso, né, o mini curso Halloween da Pan, tá com as inscrições abertas até dia 13, que seria sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira 13. Não deixe passar essa oportunidade, porque este nicho está em crescimento. A demanda está crescendo e a oferta... Ah, não. É, a demanda está crescendo e a oferta, quem atende, é um público muito pequenininho. E essas peças aqui, elas estão de encher os olhos das pessoas. Tá bom, gente? É isso. Vou me despedir de vocês. Qualquer dúvida, de novo, eu sou um pouquinho repetitiva? Sim, sou professora, então eu fico nessas repetições pra que ninguém tenha dúvida. Me chamem no privado, não deixem passar essa data, depois eu não consigo abrir outra turma, uma exceção, não dá pra fazer. Combinado, aproveitem este conteúdo do curso online, porque vocês podem assistir no conforto da casa de vocês. O acesso vai ser por dois anos, vocês podem pintar essas peças ou usar essas ideias pra pintar outras peças. Invistam em conhecimento. Investir em conhecimento nunca é demais. E agora, se for possível, eu quero chamar o meu suporte técnico, porque tem bastante gente perguntando. Ai, Pamela, e aí? Como é? Tal. E quero mostrar a minha família, porque aqui é o time de uma, com a colaboração de mais um e com o amor de mais dois. E eu vou mostrar pra vocês. Tá vindo, maridão. Pera aí. Eu tenho dois cachorrinhos e eles estão dormindo no colo do meu marido. Eles vão aparecer com uma cara aqui que vocês não têm ideia. Vamos lá, deixa eu colocar as peças mais pra cá. Bom, vamos lá. Quer me dar um? Então vamos lá, gente. Vamos por partes. Essa daqui... Tchan, tchan, tchan. Olha, tá dormindo. É a Arya, é a minha fêmea. Então ela faz parte aqui do time do Pan Atelier. Vem, 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 vem. Esse é o meu esposo, o Eric, da Boa Tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Ele é meu suporte técnico, fica aí por trás das câmeras, me ajudando na live. E esse aqui é o Rock Ball Boa. Ele sempre aparece nos vídeos, agora eles querem dormir. Então aqui é a família do Pan Atelier, né? Eu faço os lançamentos dos cursos. E esse aqui é o time de milhões, em parceria com a Acrilex também. E a Ópera Laser, gente. É isso. Um beijo. Começou uma chuva agora aqui. Tô com medo de cair até a internet. Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Quem sabe ele aparece em outras lives. E eu vou me despedir com a Arya. Agora eu tenho que ficar um pouquinho com eles. Estarei aqui à disposição, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por vocês terem reservado esse tempo. Pra esse bate-papo, pra vocês me escutarem. Eu sou essa simplicidade aqui, eu sou assim mesmo. Eu acho que é muito legal a gente ter essa transparência com as seguidoras. Todas as mensagens que vocês mandam, sou eu que respondo. Eu faço todo o acompanhamento. Eu conheço cada fotinho das seguidoras. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Tchau.